Hoje eu trouxe o Moto Wazer 40 Ultra versus o Edge 40. Qual será que compensa mais você comprar em 2023? É claro que o Razer 40 Ultra é um celular mais caro, é um celular dobrável, super chique, né? Ele é vendido na faixa aí de, vai, cinco e pouco a seis mil reais, tá? Então ele é mais caro do que o Edge 40. O Edge 40, ele tá na faixa de três mil e quinhentos reais. Então a gente tem uma diferencinha aí a mais de dois mil reais de um pra outro. Pra começar, esse aqui é o Razer, não sei lá como é que fala, 40 Ultra, né? Super bonitão, inclusive aqui tem uma texturinha, mas aqui também é tela, tá? Você consegue mexer no seu celular, ó, colocar a senha, abrir seus aplicativos, inclusive usar a sua câmera traseira como se fosse uma câmera de selfie. Tirar uma foto aqui com a qualidade absurda mesmo, tá? E ele tem a impressãozinha digital aqui no botãozinho Power. E esse daqui é o nosso Edge 40, que tem uma traseira como se fosse um corinho mesmo, uma textura de um corinho mesmo. E aqui a gente tem as bordas infinitas, né? Que é muito chique. Aqui temos a impressão de digital na nossa tela, que eu também gosto bastante. Em tecnologia de tela, a gente já tem aí a primeira diferença que é o tamanho, né? Porque o nosso Edge 40 tem uma tela de 6.55 polegadas P-OLED e o Razer 40 Ultra tem uma tela de 6.9 polegadas P-OLED também. A tela P-OLED é uma tecnologia incrível, né? Uma tecnologia com economia de bateria e qualidade de imagem sensacional. Mas a gente tem uma diferença aqui, porque o nosso Edge 40, ó, vamos entrar até aqui em configuração para vocês verem. Configuração, tela, taxa de atualização. A taxa de atualização da tela dele é de 144 Hz. É uma tela hiper rápida, uma tela com uma velocidade sensacional, uma sensibilidade incrível. Mas o nosso, é, o Razer 40 Ultra vem com uma tela de 165 Hz. Então é uma tela mais rápida ainda. Ela é mais rápida, ela é mais fluida. Então em tecnologia de tela, essa tela aqui vai ser a melhor, porque ela vai ser a mais rápida. Mas eu vou te falar que a diferença não é muito notável, não. Não é muito grande, não, tá? Ó, porque as duas telas já são extremamente... Ah, dá pra notar um pouquinho, assim, bem de leve mesmo. Mas é pouca coisa. Praticamente é a mesma coisa. Mas quando entra no detalhe de câmeras, eu acho que o Edge 40, ele tá se saindo bem legal. E eu acho que ele chega aos pés, sim, do Razer 40 Ultra. Fica com as imagens aí. E a câmera padrão é de 50 megapixels do Edge 40. E a gente tem uma de 12 megapixels no Razer 30U, no Razer 40U. E a gente tem uma lente grande-ugular mais macro de 13 nos dois. E a gente tem a câmera de selfie, que é de 32 megapixels, também nos dois. Então a única coisa, a única câmera que vai mudar vai ser a câmera padrão, traseira, né? E também, olha só, aqui no meu Razer, ó, vamos abrir o aplicativo de câmera com a tela inteira coisada, esticada. Agora vamos dobrar. Ó, tá vendo que a câmera já subiu ali? E olha só, se você for tirar foto de alguém, a pessoa vai saber como é que ela tá, porque ela vai ficar aparecendo uma telinha aqui pra ela ver também como é que ela tá ficando na foto. E isso já é um diferencial bem grande. Pra gente testar os processadores, a gente vai jogar Coffee Duty, que é um jogo bem pesadão. Vamos jogar primeiro aqui no nosso Edge 40. Ó, essas bordas infinitas é super bonito, em tecnologia de tela os dois estão bem legais, ó. Também traz configuração, de gráfico, e aqui a gente joga com tudo no máximo. Então com o Edge 40, você pagando aí 3 mil e pouco nele, você já vai conseguir jogar com tudo no máximo. Tudo no máximo, qualquer tipo de jogo. Inclusive o Coffee Duty, ele tá atualizado, então ele tá hiper pesado. E com tudo no máximo, você vai de boa, que não é de 40. Ó, ele vai ter uma resposta incrível, uma velocidade sensacional, funciona super bem. Porque ele vem com um processador que é o Dimensity 8020, tá? Então é um processador bem potente. Eu vou aumentar aqui o som pra vocês ouvirem o áudio dele também. TARGETS IN SIGHT Agora vamos jogar aqui no Razer 40 Ultra. Ó, vamos aqui, configurações. Aqui a gente joga com tudo no máximo, só que aqui aparece uma nova opção Ultra em taxa de quadros. Até porque esse processador é bem mais... Bem não, né? Até porque esse processador é bem mais potente. Então essa opção nem aparece no LED 40. Vamos jogar e é claro que o processador dele é fantástico. Ele vem simplesmente com o Snapdragon 8 Plus G1, tá? E é um processador... É um dos melhores processadores pra você comprar em 2023. Realmente com uma potência fantástica. E a fluidez dessa tela é surreal, tá? Então, e a gente comparou esse Motorola com iPhones aí na mesma faixa de preço dele e ele consegue ser melhor do que todos, tá? Então ele acaba compensando mesmo ele sendo bem caro. Porque ele acaba sendo melhor do que os outros caros que tem. Então, né? Acaba compensando um pouquinho mais. E a potência aqui é gigantesca, a fluidez. E pra te ajudar a entender melhor sobre a potência dos processadores, o quanto um é melhor que o outro, a gente sempre faz o teste no AnTuTu Benchmark e mede a pontuação, porque o quanto mais alta, melhor. O nosso Moto Razer 40 Ultra tá batendo 957 mil pontos, quase um milhão de pontos. Porque o iPhone 13 e o iPhone 14 não batem essa pontuação, tá? E eles estão quase no mesmo preço deste Motorola. O Edge 40 tá batendo aí 635 mil pontos, que é mais ou menos a mesma pontuação aí do iPhone 11, que tá custando aí 2.800 reais. Então acaba que o Edge 40 não tá assim tão compensando não. Porque como eu falei, a gente tem opções aí que tá até mais barata, com a mesma potência que ele. Mas o Razer 40 Ultra tá compensando mesmo, ele se dando caro. Em bateria, o Edge 40 tem uma bateria maior, porque a bateria dele é de 4.400 mAh, e aqui a gente tem 3.800 mAh de bateria. Deixa aí nos comentários qual dos dois que você teria, qual dos dois que você prefere. O Edge 40, como eu falei, ele é um celular bem completo, com boas câmeras, mas o processador dele, ele tá bem caro pela potência, porque é uma potência igual ao do iPhone 11, que tá agora por 2.700 reais, e ele tá por 3.700, então não tá muito que bater na conta. Mas o Moto Razer 40 Ultra, e mesmo ele sendo extremamente caro, ele consegue ser melhor do que os smartphones na faixa de preço dele. Deixa aí nos comentários qual que você prefere, e qual celular que você tá assistindo a esse vídeo. Tchau!